Salve, salve, galera do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez, hoje eu tô com o Rianzão, beleza, Rian? Tranquilão? Galera, hoje a gente vai estar fazendo um drible muito bacana aí, então acompanha até o final que vocês vão gostar muito do drible, hein? Pegar todas as dicas aí e arrebentar aí no futebol de vocês aí, fechou? Antes da gente começar o tutorial, deixar as redes sociais minhas e do Rian também, hein, pra vocês poderem seguir, beleza? Não se esquecer de se inscrever no canal aí, você que é novo, ativar as notificações, isso é muito importante, você tá recebendo o vídeo nosso aí sempre que a gente postar e lembra de deixar aquele like pesadão, porque o like ajuda demais a gente aí, galera, ajuda mesmo aí, hein? E vem, hashtag Vem200K, nada, vai chegar lá, hein, Rianzão? Bora pro vídeo, moçada! É nóis! Galera, então vamos lá, então, passo a passo, seguinte, hein, galera, a gente vai fazer uma combinação aqui, vai ser uma pedalada, certo? Tem um, dois que a gente faz aqui e também tem a ginga pra gente poder cortar e sair pro outro lado. Então, seria essas três partes que a gente vai tá fazendo, só que agora a gente tem que colocar a ginga no negócio. Então, quando você for fazer a primeira parte, seria sempre a pedalada, tum, com a direita, com a perna direita, no caso aqui. Então, deu a pedalada com a direita, volta e faz um, dois, tocando com a mesma perna que você depedalou. Então, faz um, dois, três. Eu dou a pedalada, volto e faço um, dois, usando os dois lados internos do pé. Seria isso. Então, ó, de novo, tá aqui, fez um, dois, três. E aí, prossegue na jogada. A outra forma seria o seguinte, eu dou a pedalada aqui, jogo o corpo, volto e dou o corte pra cá, certo? Então, seria isso aqui, ó. Eu vou dar a pedalada, vou fingir que eu vou tocar nessa bola vindo aqui e vou sair pro outro lado. Fiz a pedalada, um, faço o salto aqui como se fosse tocar e volto pro outro lado. Então, na base da gingada mesmo, ó. Dei a pedalada, voltou e aí corta aqui, certo? Aqui eu tô fazendo mais devagar, mas teria que ser bem rápido. Então, tup, e aí você dá o corte. Beleza? Então, pessoal, fica muito ligado nessa questão do corpo, tá bom? Porque não adianta também eu chegar aqui e só fazer isso com a perna. Eu preciso colocar a ginga, que é como se eu fosse sair pra depois eu voltar e fazer esse um, dois aqui, certo? E a mesma coisa se eu for fazer da outra forma pra sair na minha direita. Eu passo a ginga aqui e, ó, já dou aquele arranco aqui como se eu fosse realmente tocar na bola, ó. Tum! E aí eu faço como se eu fosse tocar e volto. Entendeu? Essa gingada é muito importante. Então, você faz, ó, pedalou, faz que vai aqui e volta. O seu pé direito passa mesmo do lado da bola, ó. Passa aqui, ó. Do lado da bola. E aí você dá o corte pro outro lado. Beleza? A gente vai fazer uns lances aqui pra vocês poderem ver. Tranquilo? Vamos lá, então. Vamos lá. E aí É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha, valeu Renzão! Galerinha, treina bastante aí, o vídeo é simples, se você treinar bastante esse molejo aí, cara, você vai passar fácil aí, tá bom? Igual o Messi, hein? Aquela molejo do Messi lá, o Messi não usa muito a pedalada, ele usa mais essa questão do molejo aí, vocês vão passar fácil, beleza? E galera, compartilha esse vídeo aí, fala com os amigos aí pra se inscrever no canal, hashtag Vem200K, vamos chegar nos 200K aí, ajuda a gente aí, a gente já passou a margem aí de 140 mil inscritos, Então vambora, vamos chegar lá nos 200K, beleza? Pra nós! Fica com Deus, fui! Um abraço!